Olá caros alunos, tudo bem? Estamos aqui novamente e eu venho trazendo a proposta para vocês de trabalharmos a postura corporal, visto que esse período todo vocês em casa, alguns se mantendo ativo com muita dificuldade, outros com muita dificuldade em fazer uma atividade física, alguns dentro de casa, outros tendo que sair para trabalhar, além dos afazeres domésticos, cada um ajuda como pode, a sua família, me veio a preocupação de trazer o conteúdo de postura corporal, certo? Então eu vou iniciar essa aula trazendo para vocês um videozinho, né? Que ele é bem explicativo e caso vocês têm alguma dúvida, eu vou aguardar os questionamentos de vocês na primeira oportunidade. Sentado, em pé, correndo na academia, não importa o lugar nem o que você está fazendo, você sempre vai precisar de uma boa postura para manter o seu corpo na linha. O problema é que a maioria de nós não tem uma grande preocupação com a nossa postura, só percebe que talvez estivesse fazendo algo errado depois que sentimos aquela dor nas costas ou dormência na perna. Mas afinal, qual é a função da postura corporal? E o que fazer para ter a melhor postura possível? A gente vai explicar num passo a passo no final do vídeo as formas de você deixar a sua postura realmente muito boa, mas antes a gente precisa explicar algumas coisinhas. Mais do que um nome bonito, a postura corporal é a posição das articulações do seu corpo em um determinado momento, sendo a base de cada movimento que fazemos. Por envolver também o sistema nervoso e os músculos, ela pode ainda determinar o quão bem o seu corpo se adapta ao estresse. Você pode até não perceber, mas submete o seu corpo a estresses o tempo inteiro, ainda mais na era dos smartphones, videogames e computadores pessoais. Alguns desses estresses vêm de carregar peso, sentar em posições estranhas ou até mesmo ter que vencer a luta diária contra a gravidade. O problema é que se não mantemos uma boa postura corporal, os nossos músculos precisam trabalhar mais para nos manter em equilíbrio. Isso acontece porque alguns músculos podem se tornar menos flexíveis ou inibidos. E, com o tempo, essas adaptações prejudicam a nossa habilidade de lidar com as forças agindo sobre nós. Para piorar, uma má postura causa um maior desgaste sobre as articulações e ligamentos, aumenta a possibilidade de lesões e torna alguns órgãos, como os pulmões, menos eficientes. Alguns pesquisadores chegaram a ligar a má postura corporal com a escoliose, dores de cabeça, dores nas costas e maior sensibilidade à dor. Bom, acho que talvez tenha dado para perceber a importância que uma boa postura tem nas nossas vidas, né? E agora você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que eu posso fazer para ter uma boa postura? O primeiro passo é desenvolver uma consciência sobre o seu corpo. Segundo o educador Murat Dal Kinti, quando olhamos para a coluna vertebral pela frente ou por trás, todas as vértebras devem parecer alinhadas em uma linha reta. Se vista de lado, a coluna deve ter três curvas, no pescoço, nos ombros e na lombar. Se estamos sentados, o pescoço deve estar na vertical, os ombros relaxados e os braços junto ao corpo. Os joelhos devem estar a um ângulo de 90 graus e os pés bem apoiados no chão. O corpo dessa forma mantém o centro de gravidade acima da sua base de apoio, diminuindo a fadiga muscular. Uma boa postura é especialmente importante para fortalecer a musculatura que sustenta o seu corpo, como a parede abdominal ou core, os estabilizadores da coluna, os glúteos e as pernas. E como aqui na Autoridade Fitness a gente sempre busca melhorar a sua qualidade de vida, vamos dar algumas dicas sobre o que fazer no dia a dia para melhorar a sua postura corporal. Se você usa muito o computador, procure deixar a tela no nível dos olhos e mantém os cotovelos e punhos bem apoiados na mesa. Caso seja um notebook, use um suporte para subir a altura da tela e prefira usar um mouse em vez do touchpad do computador. Evite esforços desnecessários. Prefira sapatos sem salto, encoste bem as mochilas nas costas, apoiadas em ambos os ombros e se for levantar algo pesado do chão, faça força com as pernas, mantendo as costas retas, como se fosse fazer um agachamento para pegar a coisa no chão. Movimente-se. Se você passa muitas horas sentado no trabalho ou na faculdade, por exemplo, procure dar uma levantada de tempos em tempos. Andar por 5 minutinhos já aumenta a circulação do sangue nas pernas, melhorando a oxigenação de todo o seu corpo. E durma de preferência de lado, virado para a esquerda e apoiando bem a cabeça. Se puder, coloque ainda um travesseiro entre as pernas. Isso faz com que a pressão exercida sobre o seu coração diminua e ele consiga bombear melhor o sangue, além de relaxar a musculatura lombar e diminuir o refluxo gástrico. Então já sabe, uma boa postura influencia diretamente no seu comportamento e saúde a curto, médio e longo prazo. É muito importante que você mantenha uma boa postura durante o dia, principalmente porque passamos muitas e muitas horas nas mesmas posições. Acredite, o seu corpo agradece. E aí pessoal, o que vocês acharam do vídeo, acharam interessante? A intenção desse vídeo era justamente fazer com que vocês tivessem mais atenção na postura, na nossa postura do dia a dia. Vocês vão ficar um bom período, a partir de agora, do início dessas aulas remotas e aulas offline, em que vocês vão assistir um vídeo e vão realizar atividade e entregar dentro do prazo. Outras, na medida do possível, vão estar sendo encaminhadas para aulas remotas, que são chamadas de síncronas, com o dia e horário marcado, e a gente pode dar devolutiva de imediato, instantâneo. A partir do momento que vocês tiverem a oportunidade de estar assistindo, interagindo, isso depende muito dos nossos horários e principalmente da nossa disponibilidade de internet. Mas sobre a postura corporal, eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam do tema. Se vocês já têm essa consciência corporal, então todos nós devemos ter essa noção. Mais cedo ou mais tarde, nosso corpo vai estar reclamando pelo que a gente faz no nosso dia a dia. E se você adquirir uma consciência corporal, quanto mais cedo, na juventude, vai demorar mais para que seu corpo reclama. Seja pela própria postura, seja pelas atividades físicas, se você faz ou não, ou seja, se você se mantém ativo ou não. Seja pela alimentação, se você exagera demais na sua alimentação, logo seus órgãos vão estar reclamando. Então, a gente tem que ter essa consciência corporal diariamente, certo? Então, assim, depois de assistir esse vídeo, eu quero trazer algumas questões para que vocês ajudem a responder. Como, por exemplo, quais dicas foram dadas para nos movimentarmos e por quê. Se vermos um corpo de lado, como é chamado as curvas, as curvas naturais da coluna, não é simplesmente a curva para fora, curva para dentro. Não. As curvas naturais da nossa coluna, isso você, através de uma pesquisa, uma pesquisa simples na internet, vocês conseguem decifrar isso. Nesse período de isolamento social, ficamos muito tempo sentados, quais as implicações que isso pode gerar ao nosso corpo, certo? E, no geral, se essa dica, se esse vídeo foi útil para você, se você já sabia e aplicava, se você não sabia, se teve alguma relevância na vida de vocês, então, são questões pertinentes ao nosso andamento. É como se fosse uma devolutiva do que vocês assistiram para nós, para a gente continuar trazendo como proposta esse tipo de vídeo, certo? Ok? Então, desde já, fica aqui o meu abraço, tá? A vocês e até a nossa próxima oportunidade.